Vem de dentro eu sei, novo sentimento Por muito tempo esperei, meu coração segue pulsando Sem medo de ser feliz A alma faz que tentar é o calor Mas essa estrela não vai se apagar E o brilho ilumina esperança Confere o futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá, brilha a nossa estrela Lula lá, renasce a esperança Lula lá, o Brasil criança Boa noite, boa noite, hoje faltam 222 dias Haja ansiedade, 222 dias Para o dia 2 de outubro Para o momento em que nós brasileiros e brasileiras Iremos para as urnas decidir o futuro do nosso país E hoje os jornais estão cheios, recheados aí de grandes notícias Grande abraço aí a Mari Antunes, Mari Antunes lá de Santa Catarina Ansiosa aí para receber o Lula aí em Santa Catarina E hoje o brasileiro e a brasileira receberam a notícia de que o senhor Sérgio Moro Aquele juiz parcial, ou seja, o juiz que tomou parte, o juiz que era para julgar, era para ser um salomão, era para ter sabedoria Mas não, esse juiz jogou, esse juiz entrou em campo, esse juiz apitou com um apito amigo a favor do Bolsonaro e contra o povo brasileiro Esse juiz hoje se tornou réu Esse juiz vai ter que dar explicação num processo que corre lá na vara federal de Brasília E que vai apurar quais foram os interesses do Moro em agir daquele modo em que ele agiu Condenando sem provas, vazando áudios da presidenta Dilma Quais interesses que estavam por trás desta ação do senhor juiz Sérgio Moro Foi só para virar ministro da justiça? Foi só para sonhar com o carguinho lá no STF? Ou tem mais coisas aí? É isso que a justiça federal vai apurar lá no devido processo legal Então, ninguém aqui fica feliz que alguém se torna réu num processo Mas também nós não podemos assistir passivamente todas essas injustiças calado Esse juiz, esse ex-juiz tem que dar explicação à justiça por que ele agiu ilegalmente Quais interesses que ele estava defendendo? Porque ele quebrou a economia brasileira Ele arruinou a economia brasileira E ele acabou beneficiando empresas estrangeiras E é disso que se trata, é isso que ele vai ter que dar explicação Boa noite aí, Manezinho Santos da Rádio 13 Boa noite, Guerreira Mari Beijos no coração Rádio 13 Moro Canábeas Bandidos Eles têm que pagar a indenização para o Lula Canábeas, Canábeas, Canábeas Eles deram o golpe Vejam como está caindo um a um Lembram do Mamãe Falei MBL Golpistas Lembram do Lá do Rio de Janeiro Aquele cara do Rio de Janeiro Que é o Wilson Witzel É um nome até difícil de falar Wilson Witzel Lembra dele? Lembra do João Dória Que foi escurraçado Até coloquei no link aí Um vídeo que eu fiz no YouTube Aliás, peço a vocês que se inscrevam no nosso YouTube Aí, Brotar da Semente Estamos aí Passamos de 600 inscritos Queremos mais inscritos aí No Brotar da Semente Então vejam como A tal da nova política está despencando Está despencando Sem ter sequer amadurecido Essa é a tal Da nova política Boa noite aí A meu tio Ademar Pereira Boa noite Vai cair todos os golpistas Ademar que é um juiz Que é um A pita jogo ainda a tuba E ele sabe Como árbitro de futebol Que ele é Que o juiz Juiz não pode ter time Juiz não pode entrar em campo Para assistir Corinthians e Palmeira Com a camisa do Corinthians Aliás, o Corinthians jogou muito Jogou muito Pelo menos empatou Pelo menos empatou com o São Paulo Graças ao Cássio Não jogou muito bem não Contra o São Paulo Mas o empate aí Lembrou aquele Corinthians De raça dos tempos antigos Grande abraço ao Valdir Araújo Boa noite companheiro Boa noite manezinho Abraço guerreiro Mário Antunes Mário Antunes é isso aí Mário Antunes O nosso Corinthians Garantiu um empate E segue líder No campeonato brasileiro O Corinthians está igual o Lula Líder absoluto aí Em todas as pesquisas Então vejam Vejam como a chamada Nova política A farsa da nova política Está caindo um a um Está tendo que dar explicações Ao povo brasileiro Por que está tendo que dar explicações Ao povo brasileiro Por que eles montaram um golpe contra o Brasil Hoje Hoje os deputados de esquerda tiveram que brigar Batalhar Lá na Câmara Federal Para não passar um projeto que eles queriam De acabar com o ensino superior De passar a cobrar mensalidade Nas universidades públicas Aí na região de Campinas Nós temos a Unicamp Aqui em Minas Gerais Nós temos a UFMG Várias universidades públicas De renome no Brasil Construídas aí Ao longo de vários governos Pois bem O deputado lá O Kim Kataguiri Que é aí de São Paulo MBL Um deputado lá Capitão não sei das quantas Bolsonarista Tentar aprovar Esse projeto de lei Essa PEC Para poder Acabar Com a Gratuidade No ensino superior Então essa turma Só pensa em retirar Direitos aí Do povo Direitos dos trabalhadores Das trabalhadoras Direito à educação pública De qualidade Essa turma não pensa em construir Essa turma só pensa em destruir Só pensa neles No umbigo deles Só pensa neles No umbigo deles Não pensa No povo brasileiro Vejam Todos nós aqui Muitos de nós Que somos trabalhadores Não tivemos aumento real Nos últimos anos Noventa por cento Das profissões Tiveram redução Salarial Os que tiveram Pequenos aumentos Não acompanhou A inflação Que está na casa Dos dois dígitos Você vai no supermercado Comprar uma batata doce Eu gosto Sempre falo de batata doce Porque eu gosto Custava dois reais O quilo Hoje está cinco Seis Cheguei a encontrar Outro dia De oito reais O quilo da batata doce É um absurdo Diesel Sete reais Gasolina Oito reais Ah Mas a inflação Está acontecendo No mundo inteiro Mas o Brasil É o quarto maior Inflação do mundo Mas no mundo inteiro Está tendo inflação Porque está faltando As coisas lá Mas o Brasil Não é o maior produtor Um dos maiores produtores De alimento do mundo Por que o alimento Aqui está caro? O Brasil Não produz petróleo Por que o petróleo Aqui Que nós produzimos Está caro? Só tem uma explicação Incompetência Ruindade Ruindade Deste Governo Que aí está Deste governo Que é fruto De um golpe Que é fruto De uma operação Desse juiz Que virou ré Hoje em Brasília Do senhor Sérgio Moro O Bolsonaro Não criou Sérgio Moro Mas o Sérgio Moro Criou o Bolsonaro Porque se não fosse O Sérgio Moro Se não fosse O Aécio Neves O Bolsonaro Continuaria sendo Um deputado De baixo clero Lá na Câmara Federal Rádio 13 Brotar da semente Está tudo errado Observe 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 É Nos Texas Morreram crianças E o professor Aqui no Rio De janeiro Não é diferente Morreram 22 Hoje Queremos justiça Arma Não Exatamente O Rio de Janeiro É fruto Dessa antipolítica Dessa antipolítica Que elegeu lá O Wilson Witzel Daquele Silveira Que quebrou A placa Da Marielle É essa Turma É essa Turma Que está comandando O Rio de Janeiro Infelizmente Agora Saiu pesquisa Também no Rio de Janeiro Pesquisa Do IPEC Que é o antigo Ibope Mostrando O Lula Liderando lá No Rio de Janeiro Lula Líder Absoluto Depois vou fazer Um vídeo Só sobre isso Lá no Brotar da semente Vou fazer um vídeo Falando sobre Essa pesquisa Que mostra o Lula Em primeiro Lá no Rio de Janeiro Bem à frente Do Bolsonaro O atual Márcio Castro Lá Que é o atual Governador Empatado Com o Marcelo Freixo E o Romário Liderando lá Para o Senado Mas quando Fala que o Lula Vai apoiar O Siciliano Do PT Ele vira E passa Em primeiro lugar Então Marezinho Ademar Tio Deminha Todos e todas Que estão nos acompanhando Aqui ao vivo É fundamental Eleger deputados E deputadas Da esquerda Deputados E deputadas Que pensem Nos nossos interesses Nos interesses Coletivos Nos interesses Da nação Que revejam Essa reforma Da previdência Que tirou 5 anos Da nossa aposentadoria O meu pai Outro dia Me perguntou Janinho Quanto tempo De contribuição Você tem E toda vez Que alguém Me pergunta isso Eu fico triste Porque na lei anterior Daqui uns 10 anos De trabalho Eu já me aposentadoria Já me aposentaria E agora Eu vou ter que trabalhar Mais não sei quantos anos Porque tem que ter Idade mínima Tem que ter 65 anos Para aposentar Então vejam só Não temos que ficar Indignado Aí eu vou votar Em qualquer picareta Vou votar Em gente Que defende O interesse deles O bolso deles Não Eu tenho que votar Em gente Que defende O meu interesse O interesse Do povo O interesse De pessoas Iguais a mim De trabalhadores Que acordam cedo E dormem tarde De gente Que ganha O pão de cada dia Com o seu suor Nós temos Que ter essa clareza Isso O pessoal Também chama De consciência De classe Consciência De quais são Os nossos direitos De que nós Temos que lutar Por dignidade Lutar por vida Melhor Para as pessoas É disso Que nós estamos Falando É por isso Que nós Todos os dias Não sei se eu vou Conseguir todos os dias Mas nós temos Que estar aqui Nós temos Que estar dialogando Nós temos Que estar Produzindo Eu encontrei Aqui Um poema Um poema Que um Companheiro Marcos Freitas Escreveu Lula nosso Presidente Vou ler trechos Aqui Vou ler Dois Duas estrofes Aqui hoje Depois eu vou Continuar lendo Esse poema É do Marcos Freitas Meu povo E ele é paraibano Ele escreveu aqui Meu povo paraibano Minha gente Tão querida Que acorda Bem cedinho Para as batalhas Da vida Escutem esse recado De alguém indignado Com a justiça Invertida Veja Se está falando Sérgio Moro Prender um inocente Sem uma comprovação Só porque mudou Só porque mudou a vida De toda essa nação Com escola Mais saúde Trabalho para a juventude E toda a população Com Lula tinha conquista O pobre mais direito O trabalhador sofrido Era tratado com respeito Com toda essa bonança Com toda essa bonança Uma bonita esperança Batia forte no peito Então acabei lendo Três estrofes aqui Deste poema Deste poema lindo aí Que o Marcos Freitas Escreveu Para o Lula Nosso presidente Esse é um jornal Antigo aqui É o Brasil de fato Jornal que eu vi nascer Lá no Rio Grande do Sul Lá no Fórum Social Mundial Rádio 13 Rádio 13 CPI Brotar da semente Está tudo errado Está tudo errado Minha pré-candidata Estadual Está aqui o Rádio 13 Falando É Minha pré-candidata Deputada Estadual É a Jandiro Herrara De Diadema Diadema E o Federal Vicentinho Então Dica do Mané Para quem mora em São Paulo Para quem mora em São Paulo Agora Atenção Moradores de São Paulo Moradores do Estado de São Paulo Dica do Manézinho Dica do Manézinho Estadual Jandiro Herrara Federal Vicentinho Essa é a chapa do Manézinho Manézinho decidiu aí Manézinho é um cara consciente Um trabalhador Eis singe Dica do Manézinho Jandiro Estadual E Federal Vicentinho Grande Manézinho Grande Manézinho Já decidiu aí Daqui a pouco Quando a justiça permitir Ele já estará nas ruas É Vamos lá Precisamos de você Jânio Ribeiro Com suas lives explicativas Muito obrigado Mário Antunes Mas nós precisamos de você também De você também aí Desse trabalho bonito Que você está fazendo Dessa sua fé Dessa sua atuação aí Todos nós precisamos Todos nós precisamos Um dos outros Cada um fazendo a sua parte Cada um tecendo Um pedacinho aí De esperança Cada um tecendo um pedacinho De um país justo Cada um fazendo a sua parte Marcos André Rodrigues Boa noite O Marcos André É um lutador E eu espero que tenha dado Tudo certo Ele que Falou ontem na live Que ele precisava dar Um esclarecimento Lá na justiça Porque está sendo perseguido Espero que tenha dado Tudo certo É um lutador Está todos os dias aí Lutando Na pequena cidade Aí de Frei Rogério Santa Catarina Alô Alô Santa Catarina Décio Lima Governador Está animado Para caramba Décio Lima Eu ouvi outro dia Lá o Décio Lima Na Assembleia E o Décio Lima Falou Nós vamos ganhar O governo de Santa Catarina Já são nove partidos Lá com o Décio Lima E o Lula está aí Dia 2 Dia 3 De julho Dia 1 e 2 É no Rio Grande do Sul E dia 2 e 3 O Lula estará aí Em Santa Catarina Então Alô Alô Santa Catarina É Décio Lima O Décio Lima Falou uma coisa bacana Disse que o Lula Ligou para ele E aí Décio O que você achou Do discurso do Do Alckmin Aí o Décio Lima Falou assim Lula Aqui em Santa Catarina Nós sempre adoramos O prato Lula Lula com chuchu Melhor ainda E não esqueçam De Lula chuchu E Uma Lima Então Décio Lima E Santa Catarina Animadíssimo Luiz Moraes Boa noite Companheiros E companheiras Valeu aí Luiz Moraes Rádio 13 Rádio 13 Décio Lima Confirma Amanhã Ah é amanhã Mas vai dar tudo certo Companheiro Tranquilidade E Vai dar tudo certo Coloque Deus na frente Tenha tranquilidade Porque a verdade Está do seu lado Eu acabei de ler Um poema Que o companheiro Marcos Freitas Escreveu Para o Lula Lula Que foi preso Injustamente E provou Provou Em todos os processos Mais de 25 Que foram anulados Sem provas E agora Quem é que está No banco dos réus O senhor Sérgio Mora Que todo mundo Sabe que é de Maringá Maringá Aquela terra vermelha Como diz lá O Tenório No Pantanal Aquela terra vermelha Maringá Mariápolis É Como é que é a outra cidade Que ele falou lá De perto de Maringá É Sarandia Aquela terra vermelha Então vejam Todo mundo sabe Que o Mora De lá Assim como Álvaro Dias Vários outros Aí foi para Curitiba Fez o que fez E agora Diz que mora Em São Paulo Querem enganar A justiça de São Paulo Para ser candidato Ele que falou Que jamais Entraria para a política É essa turma Mentirosa Que nega a política E depois Tenta enganar o povo Como é que alguém Que nega a política Pode participar da política Então é essa turma É a turma da destruição É a turma que Veio Para destruir Veio para destruir Pense se essa turma Não são aí Pense se eles Não são aí Os falsos profetas Do apocalipse Pense se eles Não são As bestas Feras Gente que fala Que jamais Entraria na política De repente Está na política Usa a justiça Para cometer injustiça Usa O serviço público Para condenar Alguém sem provas Vai ter que explicá-la Na justiça federal O senhor Sérgio Moro Se tornou réu E o Lula Falou muito bem Que o Sérgio Moro Tenha os direitos Na justiça Que ele não me deu Que é o direito De se defender Para vocês terem uma ideia O Sérgio Moro Chegou a grampear A conversa De advogado Do presidente Lula Veja se isso pode Minha gente Veja se isso Não é um absurdo Vazou a conversa De uma presidenta Da república Em qualquer Paissério do mundo Esse cara Estaria preso Crime Crime lesa pátria Crime lesa pátria Muito comentário Surgindo aqui Deixa eu ler aqui Rapidinho Mário Antunes Mandando um positivo O Marcão Está falando que é amanhã Força lá Rio Grande do Sul Meu pré-candidato É Edgar Preto Edgar Preto Que é O pai dele Foi um grande Um grande deputado Também O Adão Preto Ele que É filho aí Da reforma agrária Então é um grande Um grande nome Vai disputar E vai ganhar também O governo lá Do Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Do Olívio Dutra Do Tarso Genro De vários E vários Companheiros E no Paraná É Requião Paraná Preste atenção É Lula e Requião Rio de Janeiro É Marcelo Freixo Rio de Janeiro É Marcelo Freixo Edgar Preto Governador Adão Preto Estadual Adão Preto Estadual E Guto Lopes Federal Olha aí Olha aí o Luiz Moraes Aqui ó Luiz Moraes Rio Grande do Sul Está falando aqui ó Preste atenção Ele já tem as suas dicas Aqui também Edgar Preto Governador Adão Preto Deputado Estadual Se eu não me engano É o pai do Do Edgar Preto E Guto Lopes Guto Lopes Estadual Isso é bacana Porque vamos escrever Esses nomes Entre lá no Brotar da Semente O nosso canal no Youtube Vão escrever no nome De quem vocês apoiam Porque nós vamos criar Uma grande rede Um algoritmo Nós vamos deixar Esses nomes Registrados aí E a gente vai falando Deles Falando deles Conversando Montando pequenas reuniões Com essas pessoas Para poder multiplicar isso Porque não basta eleger o Lula Temos que eleger o Lula E 313 Junto com o Lula Para rever Para fazer a faxina lá Para rever essas reformas Que foram criadas Que foram aprovadas Essa reforma da Previdência Que tirou 5 anos aí Nossa manézinho Tirou 5 anos aí Da nossa contribuição Essa reforma trabalhista Que tirou vários direitos aí Dos trabalhadores Olha o Paulo aqui falando Lula presidente Manézinho aqui falando Marcos Marcos falando aqui Que Deixa eu ver o que o Marcos Está falando Boa noite companheiro Valdir Valmor Grande Valdir Valmor É Luiz Moraes Manézinho 13 Confirma Né Manézinho aqui também falando O que o Marcos escreveu aqui Acabou saindo aqui É Caramba Caramba Eu não Eu não curti a sua página Ah Que legal Agora você encontrou aí A nossa página Jânio Ribeiro E olha aqui Olha aqui o Paulo falando Que ele é Décio Lima Governador Pedro Kizai Pedro Kizai Federal E Barreta Sareta Não Sareta Sarreta Sarreta Estadual Grande Sarreta Fabiano da Luz Estadual E Ana Paula Lima Ana Paula Lima Federal Olha que bacana A militância Já se decidindo A militância Já se colocando Em campo A militância Já articulando Aí os grupos De apoio A militância Já espalhando As boas novas Aí Nós vamos eleger 313 Lula e 313 Para mudar Este país Meu povo Muito obrigado Aí Essa é a nossa live De hoje Vamos sair Daqui a pouco Tem o Marcos André Rodrigues Lá Vamos tentar acompanhar Também E E vamos lá Não vamos desanimar Falta 222 dias E são 222 dias De luta Mário Antunes Está dizendo Décio Lima Governador Fábio da Luz Estadual E Pedro Kizai Pedro Kizai Federal Pedro Kizai Que faz um trabalho Muito bonito Aí Na Câmara Federal Então Santa Catarina Tem condições De eleger Pedro Kizai Tem condições De eleger Ana Paula Lima Tem condições De eleger O Fabiano da Luz De eleger O Sareta Então Vamos que vamos Vamos É Abraçar Essas Pré-candidaturas Apoiar Elas Com recurso Do jeito que a gente puder Se tiver Tiver como Fazer vaquinha Para essas candidaturas Marcar reunião Nas casas Levar Esses candidatos Nas nossas bases Enfim Vamos ter Vamos ter a criatividade Vamos ter luta Faltam 222 dias Muita gente Fala assim Ah Mas é impossível Eleger 313 deputados Como é impossível Se todos nós Trabalhamos Unidos Juntos Como é impossível Nós sabemos Nós sabemos Que os prefeitos Têm Tem força Nós sabemos Que os vereadores Têm força Mas e a nossa Força E a nossa Força O que que nós somos Capazes de fazer Nesses 222 dias Nas redes E nas ruas Nas ruas E nas redes Então nós Temos que Despertar Essa Militância O PT Já elegeu Quase 100 Deputados Na última eleição Fez 50 Nós podemos Voltar a ter 100 O PSOL Pode eleger Uns 20 Já fez quase 10 na outra Agora tem o Boulos Que vai estourar De volta Lá em São Paulo O PC do B Já fez 10 15 deputados Pode eleger Uns 20 30 aí Trabalhar direitinho Grande abraço Aí ao nosso amigo Carlos Renner Carlos Renner Da Interativa do Vale Que fez um vídeo Hoje à tarde Lá no Youtube Grande abraço Aí ao Valdir Pereira Grande abraço Manezinho Tá dizendo que é 20 horas Calma 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 Lula Presidente E vejam só Vejam só Que hoje Hoje Tentaram Tirar O nosso Direito De Ter Faculdade De ter Universidade Pública No Brasil Esse povo Não tem Alma Esse povo Não tem Deus No coração Tentaram Tirar O direito Dos Brasileiros E brasileiras De estudar Em universidades Públicas Então vejam a importância Que Existem os Deputados Muitas Muitas vezes Você fala O Bolsonaro É ruim Sim O Bolsonaro É ruim Mas não é só O Bolsonaro Que tá destruindo O Brasil Não É o Artulira É a Câmara Federal Nós precisamos Mudar Aquela Câmara Federal Nós precisamos Eleger Gente Que defenda Os nossos Interesses Defenda A coletividade O SUS O Sistema Único De Saúde Gente Que seja A favor Da vida Gente Que seja A favor Da vacina Da ciência Gente Que seja A favor Da agricultura Familiar Veja O Bolsonaro E o Centrão Tá dando Trator Pra fazendeiro Tá tirando Dinheiro Da agricultura Familiar Pra comprar Trator Pra dar Pra fazendeiro Pra fazendeiro Plantar soja Pra vender Pra fora Pra ficar rico Enquanto o povo Brasileiro Fica na miséria Enquanto o povo Brasileiro Tá sem emprego Enquanto 90% Das profissões No Brasil Tiveram Prejuízos Salariais E tudo isso Começou lá atrás Quando o senhor Sérgio Moro Quando essa turma Viu que não ia Conseguir Ganhar do PT No voto E resolveram Dar o golpe Resolveram Dar o golpe Aécio Neves Sérgio Moro Dória Que cataguiri Que cataguiri É o cara Que tá tentando Tirar lá A gratuidade Do estudante Da estudante Brasileiros Dos estudantes Brasileiros Esse é o cara Do MBL Essa turma Essa turma Que deram o golpe No Brasil Na cara de pau Essa turma Que deram o golpe Esse golpe Que o brasileiro Tá tomando Igual um remédio Amargo Mas não é aquele Remédio amargo Que cura Não Porque se fosse Um remédio amargo Que curasse Vai lá ainda É um remédio amargo Que tá levando O brasileiro A morte Infelizmente Quase 700 mil Pessoas Padeceram Devido a covid Mas não devido a covid Porque na China Não morreu nem 30 mil Pessoas Devido a negação Devido a incompetência Devido a falta De sensibilidade Do governo federal E quantas pessoas Tá morrendo de frio Tá morrendo de fome Porque infelizmente A fome voltou E quantas pessoas Tá deixando de comprar O litro de leite Pra sua filha Pra sua filha Devido a esses preços Essa inflação Disparada Manezinho Tá falando aqui Artulira É lixo Aliás Estão denunciando Artulira Estão querendo Criar CPI lá Porque esse Artulira É lá de Alagoas Povo alagoano Temos que eleger Gente de esquerda Em Alagoas Manezinho Tá falando urgente Urgente Atenção Brasil Atenção Brasil Tudo Tudo louco PSDB MDB PTB PPP DEM Cidadania Novo União Brasil PSL Centrão A resposta tem que ser Nas urnas 13 confirma Varrê do mapa Essa gente Que foi contra Os Trabalhadores Então tá aí Olha Vivemos A Maria Antunes Vivemos Tempos Da frase De uma música Do Padre Zezinho Diante de ti 222 dias Pra gente Pra gente mudar A história Desse país E Manezinho O frio já tá passando Viu O frio já tá passando Já marca o dia Do seu retorno Porque o povo brasileiro Quer o Manezinho Que é o Manezinho Nas lives Esse Manezinho Que vai pra cima Esse Manezinho Que mostra A indignação Aí Do povo brasileiro Grande abraço Aí A cada um De vocês E daqui a pouco Estejam lá Na live Do companheiro Marcos André Rodrigues Opinião De esquerda Grande abraço Valdir Vamor Grande abraço Manezinho A luta Continua E vamos lá Cada um De nós É uma estrela Cada um De nós Somos Uma ideia Cada um De nós Vamos levar Lula E 313 Deputados E deputadas Federais Em todo o Brasil É possível Vamos trabalhar Até dia 2 De outubro Pra que isso Se realize E possamos Varrer Aquele congresso Dos picaretas E realmente Mudar A história Desse país Valeu Grande abraço